O Plano Safra 2020-2021 destinará 236 bilhões aos produtores rurais. O plano prevê um aumento de 13,5 bilhões em relação à safra anterior. Nós temos aí o lançamento do Plano Safra agora 2020-2021, que foi no dia 15 de julho. Ou seja, grandes novidades sobre essas mudanças e principalmente para beneficiar o nosso produtor rural. Então, automaticamente, o governo destinou mais de 13 bilhões de reais a mais do que o Plano Safra anterior. Então, automaticamente, isso demonstra todo o empenho do governo em fortalecer mais ainda o agro. E parece que isso beneficia tanto o pequeno produtor como o grande também, né, Romeu? Sim, com toda certeza. A gente pega desde as linhas de crédito, são desde o pequeno produtor, médio produtor e demais produtores. Que aí são os grandes produtores também. E para cada segmento, cada porte de produtor, tanto o Pronafiano como o Pronap, o médio e o demais, você tem os valores de recurso. Então, o que o governo fez? Destinou 33 bilhões ao pequeno produtor, para custear aí a sua atividade rural. 33 bilhões ao médio produtor e 170 bilhões, Júlio, para o grande produtor. Então, um avanço aí de 13 bilhões a mais com relação ao Plano Safra anterior. E parece que os juros caíram também. Sim, com toda certeza. Importante frisar. A questão das taxas, né, hoje vai de 2,75% até 7,5% ao ano. Então, assim, excelente taxa de juros, dando média de queda de 1% em média do que se tinha ao Plano Safra anterior. Então, nesse ano, né, nesse lançamento do Plano Safra, as taxas caíram também, sendo muito mais atrativas ao produtor rural. Romeu, para a gente falar em investimento, no que o produtor pode usar esse benefício? Então, importante trazer e salientar aí os critérios, né, para o produtor estar pegando esse recurso no Plano Safra. Enfim, para o pequeno produtor, a gente tem três, tanto para o pequeno, para o médio e para o grande, a gente tem quatro linhas aí específicas, né, para aderir aí e ajudar o produtor rural na sua atividade. Que é o custeio rural, né, Romeu? Como que funciona o custeio rural? O custeio é justamente para ele conseguir adquirir seus insumos. Exemplo, um adubo. Então, eu preciso comprar um adubo para colocar lá na minha propriedade para me implantar. Ele pode estar adquirindo aí o custeio rural, ou seja, ele vai ter poder de barganha adquirindo o crédito, juntar empresas que vendem o adubo, onde ele vai estar ganhando sua margem aí, com toda certeza, justamente adquirindo essa linha para fomentar. E depois nós temos a linha de investimento, que é justamente para ele, um exemplo, otimizar aí o seu ganho, né, através, por exemplo, de uma máquina mais moderna. Um maquinário, ele está dentro da linha de investimento. Isso vai otimizar, logicamente, a sua produção. E ainda tem industrialização e comercialização. Comercialização são linhas justamente para ele honrar seus compromissos, segurar o grão dele, a produção dele ali, e ele também tem um preço melhor lá na frente. Então, ele consegue honrar seus compromissos, né, e lá na frente poder negociar essa produção dele. Então, é uma linha que assegura que ele honre seus compromissos ali naquele momento, e que ele consiga não entregar já tudo, 100% da sua produção. E lá na frente ele tem um ganho em cima disso. E tem a industrialização. Um exemplo, um laticínio local aqui, né, então, onde o pequeno produtor que tem que industrializar o seu queijo, ele pode, dentro da industrialização, pegar linhas que facilitem, por exemplo, desde o rótulo da embalagem, da comercialização que ele precisa para industrializar uma máquina mais moderna, ele pode estar usando a linha da industrialização também. Então, isso tudo, dentro dessas linhas, vai facilitar que o produtor realmente consiga trabalhar a sua atividade com esses recursos, com uma taxa bem em conta, e que ele realmente otimize lá seus ganhos na sua atividade rural. E a partir de quando o produtor já pode começar aí a adquirir esse plano safra aqui no Cicred? Julho, desde ontem. Na verdade, assim, desde o dia 1º de julho, o Cicred já está habilitado a operar no novo plano safra. Ou seja, então, nos procurem aqui. O Cicred, por si, pela sua tradição, a gente tende sempre a apoiar a comunidade, os produtores rurais, a pessoa física, a pessoa jurídica, o comércio, parceria com a associação comercial. Então, a gente tem, por fim, sempre essa disposição em apoiar a comunidade. Está no nosso propósito, na nossa essência, como cooperativa, como instituição financeira. E a gente, nisso, tem aí uma pessoa específica, que é o Tiago, que ele é gerente da carteira agro, justamente para atender, se precisar ir visitar. Nós somos consultores, além de tudo, consultores financeiros, para que esse produtor, justamente, tenha um melhor atendimento, seja mais próximo da cooperativa. A gente vai até ele e apresenta todo o portfólio das linhas que o Cicred possui e que possa ajudar ele, de fato, na sua atividade. Bom, Romeu, esse plano safra vem de encontro ao anseio do produtor. Já que estamos passando por um momento difícil nessa pandemia, qual o recado que você deixa ao produtor rural de Altaquari? Gostaria de deixar aos produtores rurais de Altaquari, a gente tem falado muito nessa pandemia sobre o agro, o agro que segura o PIB desse país, enfim. O Cicred está à disposição de todos os produtores, oferecendo essas linhas, sempre com taxas muito mais atrativas que no ano, no plano safra anterior. Então, para que nos procurem, a cooperativa, o Cicred está à disposição de todos os produtores rurais, desde o pequeno ao médio ao grande produtor, com parceria com o sindicato rural local aqui. O Cicred só é essa proximidade que a gente quer. Então, nos procure e nos dê oportunidade de justamente trazer esses benefícios a você, produtor rural. Procure o Cicred que você realmente vai estar vendo todos os benefícios que a cooperativa pode oferecer a você. Então, conte conosco, a gente está aqui sempre à disposição e tudo isso vai passar. O importante é a gente fazer nossa parte e o Cicred está procurando atender tanta pessoa física, jurídica e o produtor rural da melhor forma possível. Pedimos aos produtores aqui de Altaquari que nos procurem aqui na agência. Estamos disponíveis para fazer visitas, conhecer a realidade do produtor para estar orientando ele sobre qual o melhor tipo de investimento ou custeio para a sua atividade. A gente, conhecendo o produtor, tendo essa proximidade, conseguimos orientar ele melhor sobre qual linha melhor de crédito para ele. E é um plano importante para o produtor, esse plano safra que vem com novidades, né? Sim, Julio. É muito importante. A gente está fomentando a cadeia produtiva do agro que mantém o PIB do Brasil, né? Então, o plano safra é muito importante para a gente estar direcionando recursos para fomentar essa cadeia produtiva. A cadeia do leite, a soja, o milho, todo o agronegócio, o pecuário de corte. É importante também que esse plano atinge todas as demandas dos produtores, desde o pequeno até o grande, né, Thiago? Sim, sim. Então, o plano safra atinge todo o... Desde a agricultura familiar, né, do pequeno produtor, ao médio produtor e ao grande produtor. Então, todos os produtores são atingidos pelo plano safra. Então, todos se enquadram. E para cada produtor tem um plano diferente? Sim, sim. Para cada produtor, a gente tem um direcionamento de recursos, né, do governo. E é uma taxa de juros específica também para cada tipo de produtor. Então, a agricultura familiar tem uma taxa que varia até 3,5%, né, para os grandes produtores, em torno de 6% ao ano. Então, são taxas bastante atrativas, né, para o produtor se organizar e estar investindo na sua atividade e fortalecendo o agronegócio como um todo.